Recebemos denúncia dando conta de que um cidadão estaria fabricando e comercializando a arma de fogo na cidade de Chalé. Imediatamente, fizemos contato com o comandante de Pelotão, que apresentou denúncia junto ao Ministério Público. Em face à robustez das informações, foi expedido um mandado de busca e apreensão em menos de 24 horas, o que possibilitou o imediato cumprimento e êxito da operação, apreendendo quatro armas de fogo de fabricação caseira e drogas na residência de um dos alvos, além de mais uma arma de fabricação caseira na casa de outro alvo denunciado. E por fim, também fora apreendido em um comércio no centro da cidade de Chalé, mais três armas de fogo e farta munição, desarticulando assim o comércio irregular de arma de fogo na cidade de Chalé.